Depois de quatro anos de hiato, Chaves voltou à televisão brasileira nesta tarde de sábado e eu não posso negar pra vocês que eu particularmente arrepiei com a marchinha que toca no início de Chapolingo. Cara, que coisa de memória afetiva, que coisa de conexão com o público do SBT, que coisa impressionante que acontece quando Chaves aparece no SBT. Ou Chapolin. Não estou dizendo isso sozinho. O SBT retomou a vice-liderança, cresceu mais de 100% no horário, porque manteve média de cinco pontos contra três do balanço geral, que é o principal carrasco do SBT. Então, um crescimento substancial de audiência e a seleção dos episódios foi também maravilhosa nesse sábado. Eu e minha esposa ficamos assistindo toda a exibição, tanto de Chapolin quanto de Chaves, porque justamente foram escolhidos episódios emblemáticos. No caso de Chapolin, Abominéve e Homem das Naves e também a Bruxa Baratuxa, com a nobre camponesa de... não, a simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque buscar lenha. Então, são dois episódios emblemáticos que geram essa memória afetiva muito forte. E depois, em Chaves, simplesmente o episódio na íntegra de Acapulco, a saga de Acapulco na íntegra. E cada vez que a gente assiste, fica melhor. É uma coisa impressionante, assim, o quanto o Bolanhos conseguia fazer um texto que comovia. Logo depois fazia a Rita também. E, de novo, eu acho que é por isso que a gente tem esse sucesso em todas as épocas de Chaves no SBT. Principalmente porque eu acho que tem duas coisas. Não é um enlatado qualquer. É um enlatado que é o jeito do SBT. Se o SBT fosse no México, o SBT produziria o Chaves com certeza. Porque tem o DNA SBTista. Chaves tem o DNA SBTista. Tem esse jeitão do SBT de fazer televisão com um texto muito bem construído. Com reações maravilhosas. O Bolanhos era um grande ator também pra mim. Porque no episódio de Acapulco, especificamente, no momento em que todo mundo sai da vila e o Chaves fica sozinho, a cara dele é uma coisa comovente. Eu chorei. Tenho que confessar. Eu chorei na hora. Porque é uma coisa comovente o quanto ele passa a inocência infantil no olhar. Um cara que já tinha quase 40 anos quando fazia esse personagem. Depois mais. Uma inocência infantil no olhar. Ao mesmo tempo uma alegria infantil no olhar. Os atores que faziam criança assistiam muito disso. O próprio Villagrante que fazia o Kiko. A Maria Antonieta que fazia a Chiquinha. Tinha muito desse elemento de um drama junto com a comédia impressionante. Então, e eu, de novo, assistindo pela enésima vez esse episódio, eu tive uma lágrima caindo entrecortada por uma risada. Porque é um produto, de novo, que tem esta memória afetiva e por este motivo, por essas e por outras, dá a audiência que dá. Resta a gente entender agora se isso foi pontual, se isso foi algo colocado de uma maneira pontual, porque o SBT é claro que vai usar isso em outros horários. Eu acho que se usar diariamente contra o balanço geral, pode ser que não vença sempre, mas vai tirar pontos da Record. A A vai tirar pontos da Record, com certeza. Resta a gente saber se isso era saudade de assistir no SBT, o que não acontecia há quatro anos, ou se de fato segue sendo o fenômeno que é e vai ajudar o SBT a aumentar os seus números de audiência na média geral da semana. Eu acredito muito no potencial que Chaves tem de elevar a média semanal ou a média diária do SBT consideravelmente. Estou falando de meio ponto, talvez, sabe, pelo quanto ele vai conseguir empurrar eventualmente outros programas, o quanto ele vai conseguir compor com a grade. Acho que isso é muito importante e acho que pode funcionar real. Segue o legalzinho na nossa programação.